Oi gente, já vai curtindo aí o vídeo, se inscrevendo no canal só se não for inscrito ou inscrito e ativando sempre o sininho aí pra quando eu postar um vídeo novo você já ser notificado Tô aqui na casa da minha mãe, hoje é dia das mães, feliz dia das mães pra você Vou mostrar ela ali pra vocês, depois ela vai mandar um recadinho e eu vou mostrar a geladeira dela, olha só Pá, já tô gravando mãe, tudo bem com a senhora mãe? Daqui a pouco só vai dar um recadinho ali O que você tá fazendo aqui, mãe, que é frango, né? Mãe, o pessoal tava perguntando por que a senhora tem panela, outras panelas e a senhora fica usando sempre essas panelinhas aqui mais antigas Porque elas aí, na casa ali é muito difícil de aliar, né? Não é normal, né? Essas aqui são panelas do dia a dia Panela do dia a dia, ei! Mãe, o que eu vou mostrar? Vou mostrar a geladeira da senhora hoje Nossa mãe, que paninho de prato bonitinho, né? Eu tenho uma amiga minha, dia que o meu ali já sabe Ah é? A Cida, a Cida do meu Ah, que gracinha, hein mãe? Lindo, né mãe? Aham Mãe, essa panela aqui é da cor que eu gosto, né? Minha amiga Angélica Anja, eu tenho umas panelas nessa cor, mãe Aham Olha só, hein mãe, tá bem aqui, hein? De geladeira, hein? Tem receada, Maria! Graças a Deus, né mãe? Mãe, o que que tem aqui? Só carne? Frango Tem mandioca ali, né mãe? Mãe, mandioca Tá bem, a geladeira da minha mãe é da Consul Pra quem gosta, testando de coisa aqui, olha Aqui tem um curau Tem até um pudim aqui, mãe É Olha só esse pudim, mãe Ah, eu vou descascar Ontem o meu patrão me deu dois abacaxis, mãe Ah, mãe Tem linguiça ali Aí ele falou assim, mãe Isso aqui você pode comer, né? Porque tudo que ele dá, mãe Pra mim, eu não como não Tem até um curau aqui, né mãe? É Ali O que que tem aqui? Feijão O que que é isso aqui, mãe? Se a pimenta do celular Eu comprei, ganhei pimenta Ele trouxe mais fio E aqui dentro, mãe? O que que tem aqui dentro? Deixa eu ver Tomate E aqui, mãe? Deixa eu ver Ah, aqui tem melancia, mãe Hum, que delícia Pode até deixar ali separado, mãe É só essa verde Também tem melancia Aquela Essa aqui é uma carne Tem na panela Carne de que, mãe? Vou falar Ah, sei Olha ali, melancia Olha só E naquelas vasinhas Ali tem o que, mãe? Naquelas vasinhas Tem coisa de comida Que eu guardo Aqui tem quiabo Tira o quiabo, mãe Ah, quiabo também gosta, hein mãe? Quando eu venho aqui Eu como uma variedade Normalmente coisa, né? Dá até água na boca Aqui tem essas Batatinha Batatinha com linguiça Hum, aqui tem limão Tomate Melancia Vai dentro é alface Tem cenoura Tem cenoura Ô mãe, não pode deixar assim no saquinho não Sabe por quê, mãe? Não Senão depois elas Como que fala? Fica Apodrece mais rápido Mãe, se deixar assim no saquinho Tem que tirar do saquinho Não pode deixar no saquinho Não Não, aqui é É, foi isso Vamos ver que o papai Eu vou começar Eu vou falar no processo Tá Aqui tem Esqueço, maçã Aqui tem quiabo, olha Tem uma variedade de coisa aqui na casa da minha mãe Aqui tem um coquinho, olha Água Água daqui é tão diferente, hein? Tem um gostinho tão diferente Que não tem cloro, né mãe? Não Mãe, isso aqui é o quê? Isso aqui é pimenta também, mãe? Você quer pimenta? Isso aqui é jurubeba Ah, jurubeba, mãe? Que interessante, hein? Aqui tem as pimentinhas Quer tapioca? Ainda tem tapioca aí ainda, mãe? Não, tem coisa que eu tinha que me deu Ah E eu perdi ela Porque ela só tá perdida Estamos trabalhando aí, né? Então vamos Estar na área dela Hum Deladeira da minha mãe Olha aquelas coisas dela Ah, mãe O Josué Josué Gonçalves Cabeceira Beijo, Josué Ele falou assim Ah, você vai lá pra sua mãe amanhã? Manda um beijo pra ela De feliz dia das mães Obrigada, Josué E pra todo mundo da mãe Gosta de te assistir, né? Pra todo mundo Que me assiste Beijo Curte aí o vídeo, gente Curte o vídeo Os alumínios aqui da minha mãe Já curtiu aí o vídeo Criaturas? Mãe, você tem um tanto de panela, né mãe? Gosta, meu Tem nem fácil de lavar de pimenta Só precisa de um ajudante, mãe É verdade A cortina da minha mãe Tá aqui assistindo o desenho ali 11h22, é Olha Mãe, e a cortina Deu certo ali, mãe? Deu Deu certo A capa igual Azul Tinha que ser uma capa pra combinar, mãe Aquela igual tava amarela Combinava Senão assim Não dá pra ver um Não dá pra ver o outro, mãe Tem que combinar Combinar como você falou? Uma cor ser semelhante com a outra Não tudo igual assim, mãe Não Mas tá bom Mãe, o que que o meu irmão falou De aquele vídeo? Nossa, a cortina é enorme, Maria Essa é a pior ela, Eduardo E a senhora tá com saudade do meu irmão, mãe? Nossa, não Tô escuro, mãe Aqui, mãe Ele vai ver o vídeo Que ele também assiste Manda um recado aqui pra ele, mãe Du, beijo Chama Ai, ai Aqui é o quarto da minha mãe O que que é essas coisas ali no saco, mãe? Ai, se é uma roupa Que eu tô Comando guardar roupa Tá no cheio Ai eu vou tirando Pô comendo o saco O tu falou assim Que ela tem que dar essa roupa velha Pra botar Mas eu não vejo ela É, mãe Tem que Doar um pouco de coisa Que não usa Doar pra ela Ai, eu não vejo ela Olha esse São Jorge Que lindo, gente Ele tem que dar uma sorte parecida Eu ia guardar, mãe Daqui a pouco E é só terminar aqui De gravar Tá bom Adoro Não, mas até guarda na boca Só te falar, mãe Melancia Abacaxi Mãe, a garrafa de café Que eu trouxe Deu certo? Deu, meu filho Porque agora eu faço Pouquinho de café Se eu comando Porque eu faço pouco café Agora, né Porque quem tava muito café Era o Du Se eu só tomo Um gole de manhã às seis É a gente que nem toma E eu também Tanto tomar pouco Por causa do meu estômago Queima demais Falar nisso Tá queimando Vixe, mãe A Sara tem o que no estômago, mãe? Eu tenho Eu tenho gastrite Eu tenho refluxo Eu tenho Uma inflamação Tudo Vixe Mãe, e essa xicrinha aqui, hein? Quanto tempo Quando eu vi essa xicrinha aqui, hein? Eu achei que tava tudo guardada Que gracinha, mãe Aí Tem um tambor cheio aqui Nossa, mãe Aí eu peguei E falei Ai Deixa o pai que regou Todas as pequenininhas Que também vai pro barco Com sal Aí eu falei Sabe, não Foi, não vou Acesse aqui É Mãe, e cadê o negócio daqui? Que negócio? Pô Ah, eu tirei É, o papo Porque tava as pererecas As pererecas Tava escondendo Debaixo do negócio, mãe? Não, não é Você não tinha que ver Quanto é perereca mesmo Eu falei Peraí Nossa Que horror, hein, mãe Não sei E ali tem mais coisa, né, mãe? É Aqui o quintal da minha mãe Filma, mãe Filma, mãe Não, não vai filmar Mãe O dia que o Eduardo Veio pra cá Como que foi? Eduardo Aí ele ligou De uma vez Seu da sua casa, né Aí eu fui pra paróquia Da paróquia O padre O Gustavo Trouxe ele até no ponto Porque eu tinha uma reunião Na planura Aí ele ligou aqui E o seu pai Fui buscar ele no ponto Aí quando ele chegou no ponto Eu acho que o seu pai Não sei se o seu pai Deve ter chegado primeiro Se perguntar pra ele Tava lá Ele ia esperando por ele Aí ficou marcado Vocês iam lá em casa Vocês nem foi, né, mãe? Não deu tempo Eu fui Ó, aquilo foi Uma horta pra mim Uma horta? É Foi plantar as coluna pra mim Né Que eu não dou conta Tinha que achar a cabeça E ele viu esse machucado Que ele ficou tão bravo Nossa senhora Falta eu tinha abaixado a cabeça Aí ele foi passar veneno Pé de irmão Seu pai tava no pé Deu que cuidar do pé de irmão O mais pequeno morreu Mas ele falou Mesmo assim Ele foi passar veneno Foi romper Foi pro circo Pegar esterco ainda Foi queimar esterco Mãe E por que meu pai Não faz essas coisas, véi? Isso não dá conta Nossa senhora, gente Não dá conta Mas o Eduardo trabalhou Não precisa Deve ter trabalhado O único que a pessoa Que ele foi Foi ali Da que uma marinha Vê ela Nem nada Quando a mulher Diz ela ali Que tava doida Vê ele Que agora Ela mora longe Ele não foi Ele falou Ah, mãe Ficou pra julho Porque Aí ele mandou Falar pra Patrícia Ainda bem Que ela tá pra Patrícia Batizar A menina dela Só em julho Porque em julho Ele falou Que vai tá aqui Porque ele é A batizada Da filhinha dela Da Como é que ela chama? Deixa eu esquecer Não dá conta Valentina Da Valentina Que agora você vai Da Valentina Aí então por isso Foi isso Olha, o Dudu não teve tempo Aí ele falou assim Mãe, vão um pouquinho Neto Eu falei Meu filho Mas nós ir lá Cinco minutos Não adianta Pois é Aí eu falei Não, se nós fossemos Nós tinha que ir cedo Ficar com ele Até depois do almoço Pois é Mas aí seu pai Queria ter que ele Ajudasse ele No truco Ali Ele falou assim Não, não posso Nossa gente do céu Aí eu falei Ele falou assim Não vou em bar Mas não vou Eu falei Eu sabia que você não ia Porque eu falei Pro seu pai Que você não ia Nossa, eu sou traumatizado Com bar Mãe Eu sei disso Desde os seus oito anos Você mexia com bar Pois é Desde os oito anos Mãe Mãe Eu tenho uma imagem Assim na minha cabeça Mãe Deu pequenininho Mãe Com o Lorival Mãe Com uma garrafa De cerveja na mão Uma garrafa De Kaiser na mão E falava assim Ó Agora vamos aprender Aqui a escrever Kaiser Aqui ó Pra você ir marcando No caderno aí Do seu pai E eu ia Mãe Eu acho que era o Lorival Mesmo Nossa, eu tinha oito anos Quando aquele Quebrou o braço Ficaram até oito horas Da noite Vinha segurando o braço dele Pois é Credo O policial Quebrou o braço dele Com brincadeira Besta né Mãe Foi brincadeira Nossa Sou traumatizadinha com bar Mãe O blog não gosta de jeito nenhum Não posso mais Trabalhar em bar E foi mentira Não posso mesmo Gente do céu Então é isso gente Daqui a pouco eu volto Mas antes disso Você curte o vídeo Pra mim Se inscreve no canal Você já sabe né Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ou inscrito E ative sempre o sininho Pra quando eu passar um vídeo De novo Você já vai ficar sabendo Beijo Tchau Até daqui a pouco Tchau 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 Tchau